Mas gosto de ver as brigas Mano, e o negócio É que os Big Brother, as primeiras edição Não existia cancelamento, tá ligado? Todo mundo podia falar a merda que fosse E ninguém tava nem aí Vamos ver o que vai dar isso aqui, véi Caralho, dourado era muito bom, véi Dourado É bagunça? É briga? Quer ver, treta? Quer ver? Cara, passei todas as minhas roupas, véi Tava tudo dobrado Ih, malandro Ai, caiu O cara foi dar-lhe uma bica, véi Burro pra caralho, véi Muito burro, mano Coisas extrapolam e acabam Resultando em expulsão sumária Ah é, mano A agressão verbal A agressão física não pode ter, mano Esse primeiro caso aconteceu no BBB 17 Esse aqui é o Marcos Foi um cara difícil E era mesmo O cara não conseguia ficar quietinho Parecia uma sarna E queria meter a porrada em todo mundo na casa No quarto, né? Entrou Aí Me agrediu Me agrediu Mas o bagulho começou a feder feio pro lado dele Por causa do jeito que ele tratava Uma garota chamada Emily Eu não lembro desse cara, véi Caralho, que filha da puta, mano O cara meteu o dedo na cara da mulher mesmo, véi Que desgraçado, véi E eu te ofendi Toma, toma Toma É isso, caralho Toma E por causa do seu comportamento A direção do programa achou melhor mandar ele pastar A gente recebeu a delegada titular Que nos solicitou as imagens das discussões entre o Marcos e a Emily Ficaram comprovados indícios de agressão física No BBB, agressão gera expulsão E a decisão foi tomada O Marcos está eliminado do BBB 17 Vai embora Não lembro desse cara, acho que esse eu não assisti A Emily que levou tanto desaforo Se consagrou campeã do programa Caralho, ela ganhou Boa Você é a campeã do BBB 17, parabéns Eu não vi esse, isso eu não vi O Marcos expulso foi para aquele reality de subcelebridades E de gente esquecida pela mídia Caralho, foi pra fazenda, véi A fazenda Nossa, deve ter feito merda pra caralho na fazenda Os caras só fazem merda e a fazenda não tá nem aí, véi Bem, ele arrumou confusão com a mulherada Meu Deus, você é doente, Marcos Não sou doente Você é doente Você que é falsa Especialmente com essa tal de Flávia Nossa, desculpa Vai chorar, vai fazer teu foda Ah, vai sim E ele que por algum milagre conseguiu chegar na final com ela E o campeão Chegou na final Na fazenda nova chance Foi você Caralho, que vergonha alheia, mano Que vergonha alheia Mano Esse cara é muito burro Agora, o que eu não entendi Como é que funciona a fazenda? Como que ele foi pro final? É de votação ou era tipo prova de resistência e ele foi passando? Porque pra ele chegar na final, o único motivo seria A galera botar ele por querer na final Só pra fazer ele perder a final Eu não sei, tá ligado? Eu não sei, véi E ainda teve que pagar 75 mil reais a Globo Pelos custos do processo Ainda teve que pagar Perdeu Ainda teve que pagar A Globo é público demais, mano Nossa, véi O que eu fiz com a minha vida, Jesus? Agora, isso aconteceu no Big Brown Em Brasil 19 Um ano que parece que teve algum surto coletivo de amnésia Já que ninguém se lembra dessa edição de tão ruim Ah, não, eu vi o 20 Foi o 20 que eu vi Eu não vi esse Nunca vi falar dessa menina Fofinhas Caralho, parecia um filme de terror O bagulho, véi A câmera de segurança A câmera de segurança Puxando a mulher com a cara dela no chão, véi Mas o relógio Ou não O programa já se encaminhava para a reta final Com as duas já finalistas Mas então, depois de uma festa As duas mamadas de pinga começaram uma discussão Nada a ver no quarto Ai, é que que eu fico pensando Quando eu saí daqui Quando eu saí daqui Tô sendo filmada Quando eu saí daqui Tô sendo filmada Eu vou falar com você Que cê falou Meu Deus, que voz insuportável E então a briga piorou E com a Ariane parecendo um demônio E a Paula rindo igual uma cabra Ariane dá um golpe de judô na Paula E o Tiago teve que dar a notícia da expulsão para a Paula E aos poucos que ainda restavam na casa Após análise das imagens Ficou constatada uma agressão Não Ariane infringiu a regra do programa E está desclassificada Não, não, Tiago, não Aqui vemos uma micro expressão de alegria Ao perceber que a vitória estava garantida Com a expulsão da amiga Repetindo A Ari está desclassificada Caralho, que editor desgraçado esse daqui, mano Mano, as meninas eram super amigos O programa inteiro Encheu de pinga A menina veio correndo Dar um abraço na outra A outra meteu logo um hipom, velho Esperou o contato E se jogou o cartão amarelo nela Ah, agora um milhão é meu Ai, não, mano Não, mano Aconteceu que com a Ariane expulsa Ficou fácil para a voz de taquara rachada Que ganhou o programa faturando prêmio Parabéns, Paula Você é a vencedora do Big Brother Brasil Um milhão e meio Caralho, essa fazenda é muito ruim, velho É a série B, velho O bagulho é só a cópia, mano E o prêmio De um milhão e meio de reais Da fazenda 11 Vai pra você Lucas Vila Caralho, perdeu de novo Também perdeu humilhada Ficando com a segunda colocação Ficou insegura, velho Não, mano Agora no Big Brother Brasil 16 Lá tinha uma participante bem porra louca Chamada Ana Paula Nossa, essa era muito boa Essa mulher era muito boa, mano Ela era a melhor personagem feminina De todos os Big Brothers que já existiu, velho Por que que ela é? Porque ela era maluca Ela era sem noção nenhuma das coisas Ela não tinha noção nenhuma Eu odiava ela com todas as minhas forças Eu, cara, eu não via o dia que ela ia ser eliminada do bagulho Mas por causa disso Eu assistia todos os programas, mano Ela me prendia no bagulho de uma maneira, mano Que eu não perdia um programa, mano Eu tava morando nos Estados Unidos na época Nossa, mano Eu sou grossa, nervosa e louca Olha ela Olha ela Ela voltou do quarto branco Do bagulho lá de cima, né Esse cara era nojento mesmo, velho A melhor briga dela Foi ela com o cara modelão que tinha lá, mano Que ela falava assim Seu dente é falso Seu dente é falso O cara xingando ela pra caralho E ela dizia Seu dente é falso Essa era muito boa, mano Você não tá dentro de mim Você é isso Ah, vai Parecia a Carminha da vida real Agora Inferno Carminha da vida real, velho Olha lá Olha lá Vita mais, chuchu Você quer aparecer? Ela era tipo a cobra com o cá de hoje Só que naquela época o povo gostava de gente treteira O problema dela é que elas estão fora E sabiam o próximo? Você E por causa disso Ela era a favorita para ganhar o problema Ela era a favorita para ganhar essa porra, mano Só que durante uma festa Ela botou tudo a perder Ela encheu o rabo de cachaça E acabou cadendo tudo Numa discussão com o Renan Ela se irritou e lhe deu dois tapões É, foi um tapa Uau Quase quebrou o pescoço dele Eu lembro que nessa época eu fiquei pensando, tá ligado? Se ele tinha botado pilha nela para ela agredir ele, tá ligado? Porque deve rolar isso no Big Brother Você vê que seu competidor te odeia e tá loucão de pinga, mano Tu chega xingando ele na cara dele Porque você pode xingar tudo Você pode falar, mano Não sei o que da sua mãe, do seu pai Então bate em mim se você for doido Se te encostar um dedo, você vai lá e denuncia Tá eliminado, tá ligado? Renan, então, que era feito de cristal Olha lá Olha lá Olha lá Esperto pra caralho Esperto pra caralho E a Globo não teve outra opção A não ser expulsar ela por agressão A cara da ressaca dela A cara da ressaca dela, velho A senhora te cumpriu uma regra Que foi violência A senhora bateu no rosto Abati? Bateu Então a senhora tá eliminada O que deixou o caminho livre Para o Renan ganhar o programa Ele não ganhou essa porra não, velho Aconteceu nada Renan foi eliminado do programa Semanas depois E caiu no esquecimento completo Ninguém mais se lembra Mas eu achei que essa mulher Quando ela foi eliminada Eu achei que ela ia estourar Nas redes aí Virar blogueira Essas paradas Mas ela deu uma sumida boa, né, mano? Eu não vi ela Eu vi ela uma vez em São Paulo Cortando o cabelo Você acredita? Que ela corta cabelo No mesmo lugar que eu cortava Que eu corto, né? Mais ou menos Já Ana Paula foi obviamente Para a fazenda também Foi para a fazenda E lá também Arrumou briga com todo mundo E foi eliminada No meio do caminho Quem fica É a Nádia Coitada Ela tá no SBT? Ah, eu não sabia Eu não beijo Mas ela não tombou para baixo E sim para cima Depois da fazenda Ela foi contratada Pelo Silvio Santos E hoje é apresentadora Do programa Da hora Da hora Da hora Ganhando rios de dinheiro Coisa boa E o Renan Ela é maluca Sei lá E o Renan Tem mais gente expulsa Mas não tem muito o que E o Renan Tem mais gente expulsa